Música Salve, moçada do Youtube, Symfony Hell na área com mais um gameplay de Doom pra vocês, pessoal. Hoje um gameplay de um modo de jogo diferente, Rota de Guerra, onde tive a felicidade de fazer 40 kills. Uns 40 kills aí, acho que em torno de uns 5, 6 minutos, 7 minutos no máximo. Gameplayzão aí, muito boladão, espero que vocês curtam. E esse modo de jogo aí, cara, ele com certeza é um dos melhores modos de jogo dentro do game Doom 2016. Pra quem não conhece como é que funciona esse modo de jogo aí, é o seguinte, tem esse ponto, vamos chamar de ponto, né? Ou a gente pode chamar de objetivo, vamos chamar de objetivo. Ele transita pelo mapa e o time que capturar esse ponto, esse objetivo, várias vezes, vence a partida e atinge aí uma quantidade de pontos pré-estabelecida. No caso deve ser 250 pontos, se não me falha a memória. Muito bacana, muito legal, show de bola. Se tu souber se posicionar aí ao redor desse objetivo, se tu puderes ter assim aquela noção de se posicionar um pouco próximo ou ao redor, né? Como eu já disse antes, ou então tiver a coragem, os culhões para ficar no meio do objetivo e matar quem se aproxima. Então, você vai conseguir muitas kills com certeza. Nesse gameplay aí, cara, eu tive a grande felicidade de conseguir isso. Matei 40 caboclos, peguei demônio, peguei BFG e fiz a carnificina geral. E me desculpe se eu pareço repetitivo. Então no gameplay de Doom eu falo que, ah, é porque é frenético. Ah, é porque é caótico. Ah, é porque é isso. Mas é porque realmente o jogo me empolga pra caralho. Eu tenho que admitir isso. De longe, um dos jogos que mais já me empolgou na minha história de gamer. Oh, eu sou gamer. Na minha história de jogador, né, cara? Do videogame aí. Eu acho que... Eu só senti esse feeling que eu sinto com o Doom. Quando eu joguei Black do PS2 pela primeira vez. O Unreal Tournament na época dele também foi um lance muito bacana. Curti pra caralho o jogo, ainda curto. Por ser Old Skull. E o Doom me traz esse feeling, cara. Essa empolgação toda. Então, me desculpe se eu pareço meio bobão, mas é porque... É isso mesmo, cara. Quando o cara se empolga, é que nem uma criança quando ganha um brinquedo novo. E falando de Old Skull, já me perguntaram. Pô, assim, como é que é o reload do Doom? Como é que é o reload aí nesse Doom 2016? A resposta é simples, cara. Não tem reload. Se você parar pra prestar atenção aí... Tem essas caixinhas amarelas que tem munição. E só você passar por cima dela e... A sua arma já está recarregada por completo. Não tem aquela animação de reload que você... Coloca uma bala, aí gasta ela e depois coloca outra. Como é nos jogos convencionais de videogame de hoje em dia, né? Não. No Game Doom, você tem a shotgun, por exemplo, aí, de caça. 16 tiros. Não. 15 tiros. Se não me falo a memória. E você passa por cima das caixinhas de munições. E automaticamente já recarregou a sua arma, cara. E é só atirar, 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 atirar. Quando a munição acabar, passa por cima de outra caixinha de novo e pega mais munição. Não tem reload. A única arma que tem uma animação de um reloadzinho é a escopeta. É a super escopeta. Inclusive, vou trazer outro gameplay com ela aqui em breve. É aquela que você quebra no meio e você coloca as duas balas, né? E nesse estilo que o Sinfonia Real joga aí, trocando de arma. E dando dois danos críticos seguidos nos oponentes para matá-los mais rapidamente. Você pula a animação da super escopeta. Você pula a animação do reload da super escopeta. E assim, quando você puxa ela novamente, você coloca ela como secundária, por exemplo. E aí você tem a escopeta de caça como primária. Você atira de caça e atira com a super escopeta e troca para a de caça. Quando você volta para a super escopeta, a animação já foi pulada. Já foi burlada. Já foi para o limbo. E você tem a sua arma pronta para atirar de novo, né? Agora, com o restante das outras armas, idem. Não tem reload também. É porque o game é o disco, cara. Entendeu? O game é o disco total. A única coisinha assim que tem de moderna em termos da estrutura do jogo é um ADS em algumas armas. Como, por exemplo, no rifle de assalto pesado. Aquela arma que parece mais uma LMG. Enfim. Game Preto está chegando no final. Espero que vocês tenham curtido aí essa matança dentro do Doom. E até o próximo vídeo, galera. E boa semana para vocês. Valeu e... Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL